Pra mim, eu não vejo nada demais nisso. Como não? Se os dois se amam, o que na verdade é lindo, o que é que você pode fazer? Não é uma coisa nenhuma. Até parece que você não conhece aquele maluco do meu filho. Conhecendo o seu filho como eu conheço, acho que realmente dessa vez ele está apaixonado pela moça. Aquela moça, é uma caboclinha, uma caboclinha chucra, sem modos, sem princípios. É uma pobrezinha. Ora, se eu conheço bem o meu filho, ela é mais uma aventura na vida dele. Pra mim, você está com medo que ele fique por lá, se torne um bom fazendeiro e abra mão dos seus negócios. Esse namoro não pode dar certo, Edmundo. Essa moça não serve pra ele. Você me desculpe, Joaquim, mas eu acho que o Edmundo tem razão. Obrigado. Você não está pensando na felicidade do seu filho, Joaquim. Você está pensando nos seus negócios. Ora, essa piquitita. Eu conheço bem o Luiz, Joaquim. E se ele chegou ao ponto de enfrentá-lo, de contrariá-lo dessa forma, é porque ele realmente ama a Zucca. Zucca? Vê lá se esse é nome de gente. Joaquim, você ouviu o que você disse? Você agora está implicando até com o nome da moça. O nome dela é Zulmira, Edmundo. Zucca é apelido. Ah, Zulmira, Zucca, Joaquina, Jupira, Zuleika, isso não me interessa. O que interessa é que aquele maluco vai se casar com ela e vai morar lá no meio do mato, como um roceiro. Ah, se realmente é o desejo dele, você tem que respeitar só isso. E eu? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Me diga. Bem, no seu lugar, eu não faria uma pergunta dessa. Amor, piquitita, não vá você agora ficar zangada comigo por causa disso. Pois eu acho, Joaquim, que você está se preocupando demais com a vida do seu filho e está se esquecendo da nossa. Eu também acho. Aliás, eu vim aqui porque eu fui convidado para ir a uma certa mansão, dar um apoio moral a um amigo que pretende pedir a mão em casamento de uma certa senhorita. Está certo, está certo. Vocês têm razão. Eu vou me arrumar e desço em um minuto. Eu já vou indo para casa, então, e espero vocês lá. Em uma hora eu devo estar de volta. Até logo, Edmundo. Aliás, eu quero lhe dar um conselho. Mesmo você não querendo, eu vou dar. Eu acho melhor você esquecer um pouco do seu filho para... Prestar mais atenção à sua própria vida e não deixar escapar essa oportunidade que a vida está lhe dando. Eu não pretendo deixar escapar, Edmundo. Eu vou me arrumar e já desço. Vá, se arrume. Com calma. Porque eu não quero ver o meu amigo... gaguejando na frente dos pais da moça. Você precisava de ver a cara de felicidade da Azulca, prima. Quando eu dei para ela a aliança. O que é? A dona Bina parece não ter gostado muito por causa do meu pai. Mas isso não importa. O que importa é que nós somos noivos, prima. O meu pai com certeza vai acabar entendendo. Eu estou um pouco assustado com essa ideia de eu querer morar aqui com ela. Vé. O que é que foi, prima? O que é? Parece que você não está escutando o que eu estou falando. Ô, prima, você me descurma. Estou com a cabeça cheia de preocupação por causa dessas eleições, santo? As coisas não estão nada a boa por aqui. O que aconteceu agora? O que aconteceu? Aconteceu com aquele frangote que está ganhando terreno. As coisas na política estão mudando muito por aqui. E eu nem sei o que fazer. As mudanças fazem parte dessa vida, prima. O que o Neco vem mudando é a maneira dessa gente pensar. Escuta, o que você está querendo dizer com isso aí? Você está achando que eu estou ultrapassado, é isso aí? Não, não. Ultrapassado não, prima. Mas você não pode negar que as coisas que ele tem dito para esse povo, nem você, nem ninguém nunca disse. Mas é impressionante. Se eu sei que é meu primo, meu parente, está pensando uma coisa dessa? Eu imagino que essa gente está pensando por aí. Hein? Eu sei que é parente, de dentro, de casa. Impressionante. Eu sei que é parente, de dentro, de casa.